Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, venho diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Assim como os filhos de Deus se apresentaram a Ti, eu também me coloco em Tua presença, buscando orientação e força. Agradeço-Te por seres um Deus que observa e cuida de cada um de nós, mesmo em meio às dificuldades e desafios que enfrentamos. Hoje, quero Te louvar pela integridade e fé do Teu servo Jó. Que Sua vida nos inspire a sermos homens e mulheres íntegros, que temem a Ti e se afastam do mal. Ajuda-nos a manter nossos corações puros e nossas intenções claras, mesmo quando somos tentados ou desafiados por situações adversas. Que possamos sempre buscar a Tua vontade acima de tudo. Peço-Te, Senhor, que nos concedas a coragem de enfrentar as dificuldades com fé inabalável. Assim como Jó, que mesmo em meio ao sofrimento permaneceu fiel, ajuda-nos a confiar em Ti em todos os momentos. Que possamos ver as tribulações como oportunidades para crescer em nossa relação contigo e fortalecer nossa esperança nas Tuas promessas. Por fim, Senhor, rogo-te que nos protejas das ciladas do inimigo. Que possamos estar sempre vigilantes e firmes na fé, sabendo que Tu estás conosco em cada passo da jornada. Que nossas vidas sejam um testemunho do Teu amor e da Tua graça, refletindo a integridade que desejas ver em nós. Ó Senhor, reconheço que, assim como Jó, muitas vezes somos cercados de bênçãos e proteção. Agradeço-Te por Tua mão sobre nossas vidas, que nos guarda e nos dá segurança em meio às tempestades. Porém, também sei que o inimigo busca nos desviar da Tua presença e nos fazer questionar a nossa fé. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis e as vozes da dúvida se levantam. Senhor, quando Satanás desafiou a integridade de Jó, ele não apenas questionou Sua fé, mas também a Tua bondade. Que possamos ter uma confiança inabalável em Ti, independentemente das provações que enfrentamos. Que nossa resposta às dificuldades seja um testemunho do nosso amor por Ti e da certeza de que Tu és bom, mesmo em meio ao sofrimento. Ajuda-nos a lembrar que a verdadeira fé é forjada no fogo das adversidades. Peço-Te, Pai, que nos fortaleças para que não venhamos a cair nas armadilhas do inimigo. Que possamos ser revestidos de coragem e determinação para resistir às tentações de murmurar ou lançar maldições em momentos de dor. Que possamos olhar para as dificuldades como oportunidades para crescer mais perto de Ti e experimentar Tua fidelidade em nossas vidas. Por fim, Senhor, rogo-te que nos ensines a confiar em Teu plano divino, mesmo quando não entendemos o porquê das lutas. Que possamos saber que a nossa fé é mais valiosa do que qualquer bem material e que nossa esperança está firmada em Ti. Em tudo o que enfrentarmos, ajuda-nos a glorificar Teu nome e a permanecer firmes na promessa de que Tu estás sempre conosco. Senhor, diante da tragédia que atingiu Jó, quando os mensageiros trouxeram notícias de perda e dor, venho a Ti com um coração angustiado. Reconheço que, assim como Jó, muitas vezes estamos cercados por momentos de alegria e celebração, mas a vida pode mudar em um piscar de olhos. Ajuda-nos a estar preparados para enfrentar as tempestades que podem surgir inesperadamente, confiando sempre em Tua proteção e em Teus planos. Ó Deus, quando os sabeus atacaram e destruíram o que Jó havia construído com tanto esforço, é fácil sentir desespero e desamparo. Porém, peço-te que nos ensines a manter a calma em meio à confusão. Que possamos aprender com Jó a responder às adversidades com fé e coragem, mesmo quando tudo parece perdido. Que nossas reações sejam pautadas pela certeza de que Tu estás conosco em cada momento. Pai amado, ajuda-nos a lembrar que as perdas materiais não definem nosso valor nem nossa identidade. Que possamos encontrar consolo em Ti e na certeza de que o mais importante está em nosso relacionamento contigo e com aqueles que amamos. Em tempos difíceis, fortalece nossa fé e nos encoraja a buscar Tua presença, sabendo que Tu és nosso refúgio e fortaleza. Por fim, Senhor, peço-te que nos concedas um espírito resiliente. Que possamos ser como Jó, mesmo diante da dor e da perda, mantendo nossos olhos fixos em Ti. Que nossa confiança em Teus propósitos nunca vacile e que possamos testemunhar da Tua fidelidade nas nossas próprias vidas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Senhor, neste momento, reconheço a Tua soberania e o Teu controle sobre todas as situações. Quando Satanás desafiou a fé de Jó, Tu permitiste que ele testasse os bens de Jó, mas limitaste seu poder sobre a vida dele. Que possamos entender que mesmo nas provações, Tu sempre tens o controle. Ajuda-nos a confiar em Teus propósitos, mesmo quando não compreendemos os caminhos que nos fazes trilhar. Ó Pai, ao permitir que Jó enfrentasse perdas e desafios, mostraste que a verdadeira fé não é baseada em bens materiais ou circunstâncias favoráveis. Que possamos aprender a valorizar o que realmente importa, nossa relação contigo e com aqueles que amamos. Que as dificuldades não nos façam esquecer das bênçãos que já recebemos e do amor incondicional que tens por nós. Quando enfrentamos a perda e a dor, Senhor, ajuda-nos a não sucumbir ao desespero ou à amargura. Que possamos ser como Jó, mantendo nossa integridade e nossa fé em Ti, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Que nossas reações em tempos difíceis possam refletir a confiança de que Tu estás sempre conosco, cuidando de nós e nos sustentando. Por fim, Senhor, peço-te que nos concedas um coração grato e perseverante. Que possamos lembrar que mesmo nas adversidades, Tu estás trabalhando para nosso bem. Ajuda-nos a ser luz em meio às trevas e a testemunhar da Tua fidelidade em cada passo da jornada. Senhor, ao ouvir as notícias devastadoras que Jó recebeu, com a queda do fogo que destruiu suas ovelhas e pastores, e o ataque dos caldeus que levou os seus camelos, meu coração se aperta. É difícil imaginar a dor e a tristeza que ele sentiu ao receber tantas perdas em tão pouco tempo. Ajuda-nos a compreender que, mesmo em meio ao caos, Tu estás presente e que Teus planos são maiores do que podemos ver. Ó Pai, quando calamidades nos cercam e as dificuldades parecem não ter fim, ensina-nos a manter a fé inabalável, que possamos, assim como Jó, encontrar em Ti nosso consolo e força, mesmo diante da perda de tudo o que é precioso para nós. Que nossa confiança em Tua bondade não se abale, ajuda-nos a lembrar que Tu és nosso provedor e cuidador, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Quando os mensageiros trazem notícias de dor e tragédia, Senhor, ajuda-nos a ser portadores de esperança. Que possamos olhar para Ti em busca de paz e conforto. Que nossas orações sejam um reflexo de nossa confiança em Teu amor incondicional. Fortalece nosso espírito para que possamos enfrentar as adversidades com coragem e determinação. E mesmo quando nos sentimos sozinhos em meio à tempestade, Senhor, que possamos lembrar que nunca estamos desamparados. Tu és nossa rocha firme e nosso refúgio seguro. Em cada momento de tristeza e perda, ajuda-nos a buscar Tua presença e encontrar alegria na certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Senhor, ao ouvir a notícia devastadora da morte dos filhos e filhas de Jó, meu coração se enche de tristeza. Imaginar a dor que Jó sentiu ao perder aqueles que amava tão profundamente é quase insuportável. Senhor, ajuda-nos a entender que a vida é frágil e que, muitas vezes, não temos controle sobre as tempestades que surgem em nosso caminho. Ó Deus, quando um furacão se levanta e destrói aquilo que é mais precioso para nós, pedimos que nos desforça para suportar a dor e a perda. Que possamos encontrar em Ti o consolo necessário para atravessar esses momentos sombrios. Mesmo em meio à tragédia, ajuda-nos a lembrar que Tu estás conosco, segurando nossas mãos e nos guiando através da escuridão. Pai querido, neste momento de luto e desespero, pedimos que Tua paz, que excede todo entendimento, inunde nossos corações. Que possamos nos apoiar uns aos outros em amor e solidariedade, reconhecendo que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Ensina-nos a valorizar cada instante com aqueles que amamos e a nunca deixar de expressar nosso carinho. E mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, Senhor, dá-nos a capacidade de erguer nossos olhos para Ti. Que possamos confiar em Teus planos soberanos e na certeza de que Tu tens um propósito mesmo nas situações mais dolorosas. Lembramos do exemplo de Jó, que mesmo na dor extrema, não perdeu sua fé. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Senhor, ao contemplar a reação de Jó diante de tanta perda, meu coração é tocado pela profundidade de sua fé. Ele rasgou seu manto e rapou a cabeça, expressando sua dor, mas mesmo assim se prostrou diante de Ti e reconheceu Tua soberania. Que exemplo poderoso de humildade e entrega. Ajuda-nos a aprender com Jó, Senhor. Ó Deus, em momentos de desespero e tristeza, que possamos lembrar que tudo o que temos vem de Ti. Assim como Jó declarou, O Senhor deu, O Senhor tirou. Ajuda-nos a aceitar as situações difíceis com um coração grato, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Que possamos sempre bendizer o Teu nome, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Quando as tempestades da vida nos atingem e a dor parece insuportável, ensina-nos a nos prostrar diante de Ti em adoração. Que nossa fé não seja abalada pelas dificuldades, mas que se fortaleça à medida que buscamos Teu consolo. Que possamos ser como Jó, que não cometeu pecado nem se revoltou contra Ti, mesmo diante do sofrimento. Senhor, dá-nos a graça de manter uma atitude de louvor em meio à adversidade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. Se gostou da oração, nos abençoe deixando um lindo gostei no vídeo. E compartilhe nos grupos de WhatsApp. Deus abençoe. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. Tenha um abençoado dia. Amém.